Aí, guys! Para participar do primeiro sorteio de 50 dólares no CSGO.net é só digitar cupom KING, como está aparecendo aqui na tela para você. 5, 4, 3, 2, 1 e... Dale! Vamos ver quem vai ser o vencedor de 50 dólares no CSGO.net usando o cupom KING. O trevo da sorte deu sorte para o Lusquinha? Eu acho que é do Lusquinha. Lusquinha11. Estou aqui agora na conta do Lusquinha e vou depositar 50 dólares, ok? 50 dólares usando o cupom KING, que lhe garante 40% de bônus no depósito. Ou seja, esses 50 dólares vão virar 70. Simplesmente por usar o cupom KING. K-I-N-G. Ah, e usando o cupom KING, você também participa do sorteio mensal, né? De 5 baionetas e 5 M9 baionetas. Ele falou que ele gosta da Paracord. Fechou? A gente vai tentar ganhar uma Paracord para você então, Lusquinha. Já entrou aqui, ó, 70 dólares na conta dele por causa do cupom KING. Temos aqui várias opções de Paracord, inclusive essa Paracord Fade, que imagina só. Uma dessas daqui, Casey Harded, já é interessante. E 10%... Vamos fazer a estratégia do menino de ontem, né? A estratégia do menino de ontem. Duas vezes com 2% e depois a win. Vamos lá. Primeiro os 2%. O cupom KING tá cheatado. O cupom KING tá cheatado. Esquece. Esquece, 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 esquece. Nossa! 9, 9, 9. Velho, isso daqui 0.01. 0.1. Tava bom. Parabéns, Papito. Tá maluco? Uma tentativa, uma faca. Ocorreu um erro. Ih, deu erro na faquinha? Tá, daqui a pouco a gente tenta pegar ela de novo. Vamos lá, agora ele quer uma luva, ele falou. Vamos tentar uma luvinha pra ele, é claro. Como a gente pegou a faca Casey Harded, vamos tentar pegar uma luva Casey Harded também. Mesmo esquema, 2%. Caralho, eu tô incrédulo, irmão. De primeira, velho. Simplesmente, a gente fez 2%, 4 dólares, virar 145 dólares na conta do inscrito. Ó, agora deu certo a compra da faquinha, ok? Ah, luva, agora ele quer uma luvinha. Vamos tentar a luva pra ele. Porra, essa broken thing já é da hora pra caralho. Ó, vamos lá. Duas vezes aqui, depois a win. Vamos lá, uma tentativa, duas tentativas e agora o all-in. Bora, vamos tentar sair com uma luvinha também aqui pra ele. Ah, não, tá muito forte. Ai, velho, mas pelo menos, mano, 50 dólares virou essa paracord que vale exatamente mil reais, irmão. 50 dólares é mais ou menos 250 reais, viraram mil reais. Ai, velho, agora vamos dar uma olhada em como está a faquinha do inscrito. Que simplesmente... Você é louco, que profite absurdo. Não tá feia a faca, não. Ela tá bem dourada e bem azul. Não tá cinza, tá ligado? Ela tá bem dourada e bem azul, float 082. É uma paracord linda demais, velho. Ai, velho, você é louco. Parabéns aí, Lusquinha. Lembrando, quem quiser depositar no csgo.net, deposite usando o cupom KING que te garante 40% de bônus no depósito. Tchau, tchau.